E aí, tudo bem contigo, galera do YouTube? Quanto é um quinto de 40% de 500? Primeiramente, vamos encontrar isso aqui, 40% de 500. Para encontrarmos 40% de 500, vamos pegar o 500, multiplicar por 40 e dividir por 100. Simplificando esses dois zeros de cima com os dois de baixo, vai ficar 40 vezes 5 em cima, que dá 200. Portanto, 40% de 500 é 200. Agora, nós temos que achar a quinta parte de 200. A quinta parte de 200, basta pegarmos 200 e dividir por 5. Então, 200 dividido por 5, nós vamos ter aqui 40. Portanto, ficou a letra B. Peço para você deixar aquele like, caso tenha gostado do nosso vídeo. O que o YouTube recomenda para outras pessoas. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Você tem seguido a Jesus e tem andado em trevas? Então, reflita até que ponto você e eu temos seguido a Jesus. Porque quem segue Jesus não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Então, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Obrigado.